Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal Raio X Preditivo, aqui só conteúdo do Broca Funda para você que quer arrancar dinheiro do mercado. Se é novo por aqui, se inscreva, ative o sino de notificação para ficar antenado com tudo o que postamos aqui, beleza? Bora lá fazer parte, ser membro do nosso canal. E se já é um espectador ativo aqui, sempre está passando por aqui, deixa aquela curtida para a gente, não custa nada e encaminha esse vídeo pelo menos para uma pessoa, beleza? Antes de irmos para o gráfico, para o que interessa, deixa eu fazer um convite. Olha só, no próximo sábado, dia 11 de março, estaremos aqui no nosso canal ao vivo, num baita de um evento super interessante para você que está buscando por conhecimento, aprender como arrancar dinheiro do mercado. A Masterclass Trader Preditivo, gratuita, um evento 100% online. E olha, um detalhe, além de todo o conteúdo que transmitiremos aqui ao vivo, também escolheremos uma pessoa para receber o lucro da nossa primeira operação de segunda-feira. Segunda-feira o mercado vai abrir dia 13 de março e a primeira operação será destinada 100% o lucro dessa primeira operação para a pessoa que nós escolhermos durante esse evento. Então, bora participar. O link para a inscrição, apesar de ser gratuita, tem o link para você se inscrever e está aqui na descrição do vídeo. Bora com a gente! Olha só, pessoal, vamos falar de mercado então. Meu Deus, o mercado parece que está fraco, será que cai ainda mais? Ou será que já está na hora de subir? Bora lá dar uma olhadinha nos gráficos. Gente, esse aqui é o gráfico semanal do mini índice, beleza? Bora lá então, gráfico semanal do mini índice. O que a gente tem aqui? A gente tem a queda de 2020, beleza? A queda aqui de 2020, porrada, pancada para baixo e o mercado se recuperando depois. Ele deixou para a gente aqui um padrão V, parece uma letra V, está vendo? Letra V. Esse padrão é o seguinte, quando ele é formado, é normal, é comum que depois o preço volte para testar a região dos 80% a 90%. Osnei, que região dos 80% a 90%? Cara, você vai pegar esse padrão V aqui e vai dividir em 10, beleza? E vai marcar a oitava e a nona parte. É no zoiômetro, mais ou menos por aqui. Ou seja, não é no fundão lá embaixo, é um pouquinho acima do fundo. Praticamente na região dos 80% a 90%, onde estão essas duas linhas, beleza? Então é possível, é provável que o mini índice, por exemplo, vá lá para a casa dos 90% e alguma coisa. Que venha fazer o teste na região dos 80% a 90% desse padrão, desse fundo em V deixado aqui para a gente lá em 2020. Outro detalhe importante que vocês precisam prestar atenção. Quando o mercado se recuperou aqui, inclusive fazendo um novo topo, isso em 2020 e 2021, como é que ele se movimentou? Como é que ele subiu? Como é que ele fez esse trajeto todo? Em uma, duas, três ondas para cima. Uma, duas, três ondas para cima. Olha só que perfeição. Por quê? Como é que ele está vindo agora? Uma, duas, seria a terceira onda para baixo. Indo lá buscar a região dos 80% a 90%. Beleza? Aqui no canal mesmo, tem vídeos nossos aqui em junho de 2021, falando da possibilidade do mercado cair. E está aí. E ele veio fazer essa correção, esse corretivo, e está vindo fazer em três ondas também. Um bom lugar para ele seria na região dos 80% a 90%. Ah, o objetivo das terceiras ondas. A gente pode pegar o tamanho da primeira onda e projetar, enfim, fazer a projeção dela aqui para baixo, que também é uma forma de projetarmos o padrão das seis ondinhas, que coincidiria com a região dos 80%, 90% do padrão V. Simplesmente peguei a primeira onda das três, o tamanho dela, estão vendo aí, e projeto ela, para a gente saber para onde deve ir essa onda três. Está lá. Esse aqui é o nosso alvo de médio prazo para o gráfico dominante. Esse índice aqui, Small 11, é um índice parecido com o Ibovespa, porém só de pequenas empresas, Small Caps, mesma coisa. Olha lá o movimento de alta em três ondas, um, dois, três, o padrão V dele está aqui atrás, agora o corretivo também em três ondas. Já está bem próximo aqui do fundo do padrão V. V também é outro índice que a gente acompanha bastante, inclusive operamos algumas Small Caps, compramos alguns ativos que compõem esse índice aqui embaixo, lá no fundão em 2020. Beleza? Então, para quem estava perguntando aí para onde o mercado deve ir, está aí a resposta. A nossa projeção, um teste na região dos 80%, 90% do padrão V deixado no fundo de 2020. Lembre-se, isso não está escrito em pedra, não é assim, tem que ir lá testar. A gente tem que reagir, se o mercado reverter, começar a subir, deixar para a gente sinais de fundo, antes de testar aquela região, beleza, exclui, joga fora, rasga o seu estudo e bora pensar em comprar. Beleza? Não é obrigado a ir lá testar a região dos 80%, 90%, mas ao que tudo indica, temos grandes chances do mercado fazer esse movimento. Já está próximo, já está ali próximo, mais um pouquinho que cai ali, já está bem próximo da região dos 80%, 90%. Tamo junto? Mais uma vez, quero lembrar do convite, dia 11 pela manhã estaremos aqui ao vivo nesse evento totalmente gratuito, Masterclass Trader Preditivo. Se inscreva, o link está aqui na descrição do vídeo, bora lá participar inclusive dessa escolha. Quem sabe você, na segunda-feira do dia 13 de março, irá receber o lucro da nossa primeira operação do dia, beleza? Tamo junto, te espero lá, valeu, um abraço, até o próximo vídeo.